Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você não me conhece, eu sou Fátima Boge Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer um vídeo que o pessoal pede bastante. Um grande problema que eu vejo com o pessoal na internet e as reclamações é a dita sinusite. Muita gente sofrendo de sinusite. Então hoje eu vou mostrar um aparelhinho muito simples, milenar. Ele é usado muito pela medicina indiana, pela medicina ayurvédica. E existe também o chinês, viu? Só que ele é um pouquinho diferente. Ele parece, não sei se tem o mesmo nome. Agora isso eu não vou saber dizer pra vocês. Que eu conheço mais essa daqui, ó. Ele é como um bulezinho, você tá vendo? Um pequeno bule. Isso aqui se chama Lota. Ele é feito de cerâmica. Eu já andei vendo uma coisa bem engraçada, gente. Que na internet, a nossa medicina, agora o nosso mundo moderno, está fazendo isso aqui de plástico. Tá sendo vendido em farmácia. Pra você ver que funciona. Tá? Colocando soro fisiológico, essas coisas. Isso aqui é bem simples. O que que vai fazer? Vai lavar os seios paranasais. Mas antes de mais nada, deixa eu dar um aviso. A Lota, essa lavagem aí dos seios paranasais, não pode ser feito por quem aquela sinusite tá tapando os ouvidos, tá com inflamação, tá com dor de ouvido. Tá? Não vai fazer, tá bom? Nesse caso, se tiver com dor no ouvido, ouvido inflamado, ouvido muito tapado, não vai fazer, tá? O que que você vai colocar dentro dessa Lota? Uma pontinha de sal na água, fazer que nem um sorinho caseiro, bem fraquinho, tá bom? E a água morna, madeirinha de nenê, quase fria, porque senão você vai queimar o seu nariz, tá? Aonde você acha pra comprar isso daí? Eu vou deixar um link aí embaixo pra vocês, na descrição do vídeo da Lota, tá? Às vezes, alguns professores de yoga têm pra vender isso daqui, tá bom? Então, daí, como que funciona? Vai lavar os seios paranasais. Eu não posso afirmar, mas existe na internet vários trabalhos em sites americanos, ingleses, falando sobre ela. E diz que ajuda também pra quem sofre de ronco, que ronca muito. Não diz que sofre o ronco, não. Mas que alivia. Eu vou falar pra vocês pela minha filha, que tem rinite alérgica. E eu comprei isso daqui por causa dela. Ela usou bastante, agora não anda até usando muito. Por quê? Porque as crises diminuíram muito, tá? Com essa Lota aqui. Então, aí, outra coisa. Quem tem pólipo, né? Coisas que obstruem, né? Aí, carne esponjosa no marido não vai fazer, porque a água não vai passar, tá bom? Depois vai falar que a culpa é minha. Pra aquela sinusite clássica mesmo, de secreção. Tá? Então, o que que você vai fazer? Olha como é. A gente coloca a Lota numa das narinas e a gente, olha, tradacho. Percebeu? Você vai olhar bem na direção, eu aqui na direção da pia. E a água, olha, não engole a água. A gente arde um pouquinho. Por causa do sal, é claro. Você não vai respirar enquanto estiver fazendo isso. Você vai colocar e vai ficar com a boca bem aberta. Vai pra cá, respira, respira pela boca, né? E deixa a água passar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Se você curtiu, se você gostou, dá um curtir aí no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Tem aquele sininho que aparece do baixo. Do lado do botão da inscrição, que é aquele botãozinho vermelho. Aquele sininho, o que que é? Cada vez que sai um vídeo novo meu, no meu canal, você é avisado. Aparece pra você lá no seu computador, que a Fátima pôs vídeos no ar. Então, a gente vai ficando por aqui. Essa dica aí fica pra vocês. Entra aí embaixo, depois na descrição do vídeo. E veja o link que eu vou colocar aí da lota. E um beijão. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.